E aí tio, passa o like no bagulho, hein? E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, depois de meses, eu vou estar reagindo aqui novamente ao Marcos Coelho. Fazia muito tempo que eu não reagia aqui no canal e muita gente gostava, então desculpa todo mundo, tá? Às vezes eu peco. Mas é isso então, hoje vamos reagir ao vídeo, as inacreditáveis conversas do WhatsApp do Marcos Coelho. Antes, não esquece de seguir eu no Instagram, Thiago da Nautix, vai estar na descrição aí, dá uma conferida lá. Bora lá, botar o fonezinho, deixar de enrolação porque eu já tô suando, velho, tô suando, ó. Olha aqui. Eu acho que não vai dar pra ver, né? Se vocês curtiram a ideia de eu voltar a trazer o react dele aí, deixa o like, comenta aí também se inscreve no canal se não for inscrito. E bora lá e go! Tô vendo que eu vou rir muito, mano, faz tempo que eu não vejo. Fala mais luz! Ai, cadê? Falhou? Olha o óculosinho. Aê, pô! Vem, bro! Pra ninguém, quem, bro! Luzes, bro! Luzes, bro! É o principal, mano, que logo mesmo tá saindo os vídeos lá, cachorro-vôno tá começando a comprar vídeo. É, tem que voltar, né? Porque um vídeo a cada três vezes. Arroba caracol, mano, segue lá. Rabanada com manjoca, manjoquinha com banana, bananada com mamelo. É sentido de pica-pama, né? Tudo pica-pama. Ai, meu Deus. Eu era fã, miada, eu lembro. Eu era fã, tio, disse de pica-pama. Eu nunca vi um pica-pau amarelo lá no sítio. É, eu, né? Não tem pica-pau. Aparece. Eu não lembro. Eu sassi peneirei, pão. Sassi peneirei, jogando capoeira. Ai, meu Deus do céu. Mano, você nem com os dois pés, caralho. Mano, muita gente pergunta como procura os vídeos só para compartilhar no WhatsApp. Então já vou dar uma dica do aplicativo top, o SnapTube. Tu pode achar todo tipo de vídeo para compartilhar. No WhatsApp pode ter anime, mano. Meme, direta, música. Vídeo engraçado. Nossa, Pokémon, Pikachu. Caralho, mano. Pikachu. A cara dele. Eu sou crack, o caracol tá magro, mano. Mano, e com esse aplicativo, tu pode baixar em mais de 50 sites, mano. No Instagram, aqui, no Facebook. Mano, nossa, tá todo site. Pode baixar em vídeo de 2K e alta resolução. Seguro, top, pode confiar no primeiro link da descrição, ó. Eu vi muitos de vocês pedindo para me ver conversas do WhatsApp, mano. Vocês não cansam de ser curioso não, caralho. Eu achei. Mas antes, mano, bora ver logo em... Nossa senhora, as quindas... Mano... Mãe, 16 de janeiro. Hashtag vai dormir, 19 de janeiro. Vai dormir, Renan? 20 de janeiro. Vai dormite. Dormite. 17 de janeiro. Vai dormir, Renan? Caralho, todo dia. 19 de janeiro. Ela mandou, já foi duas vezes, ó. Vai dormir, vai dormir. A risada do Lusquinho é melhor. Vai dormir. Vai dormir. Vai ficar só nisso. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. É os três pontinhos. Tá dando tempo. Vai dormir. Vem aqui, olha, no céu. Renan. Renan vai dormir. Meu Deus, mano. Amor, eu vou rachar amanhã, viu, com os caras? Como é? Rachar, mo. Como é? Eu vou jogar bola com a menina, amor. Joga futebol. Como é? Como é? Como é? Joga bola. Pariu, Vitória. Como é? Fica em casa, Vitória em casa. Ah, tá. Tudo bem, amor. Tudo bom. Tudo bem. Tá bom. Eu achei que você tem dito que você queria jogar futebol. É, foi foda. Mãe, eu já vou chegar tarde em casa porque eu vou no cinema, tá? Ok, filho. Aí, três minutos depois, quer voltar aqui? Meu marido e meu filho não estão em casa, RS, RS. Ele mandou errado. Eu não vou conversar pra outra pessoa, pô. Não pode voltar. Meu marido e meu filho não estão em casa, não. Eita, pô. Mãe? Nossa, velho, isso é louco. Era pra sua avó. Era pra sua avó, aham. Ah, tá. E o moleque acredita. Tá ligado que agora tem uma ferramenta que tu vai apagar a conversa, né? Tava pensando aqui, se você não quer namorar comigo, ela não. Você apagou essa mensagem. O cara apagou, né? Aí ele veio e perguntou, não quer ir. Meu Deus, hein? Nani, sua sobrinha tem quantos anos? Nani, 4 e 8. Eu tenho um torcicolo pra vender pra ela. Torcicolo. Torcicolo? Tadinhas, eu vou ficar com dor no pescoço. Torcicolo, eu esqueci da frente. Meu Deus do céu. Torcicolo. Mas o que é torcicolo? Ele botou em maiúsculo. Mas o que é torcicolo? Bicicleta de três rodas, burra. Triciclo. É burra, aquela bicicleta de três rodas é torcicolo. Torcicolo. Não é triciclo, não. Triciclo. Eu falei quem? Torcicolo. Aí apaga as mensagens. Torcicolo. Eu falei o que? Ô, mano, me manda foto do seu pau aí rapidão. Eu tenho com medo de deixar meu pau ereto e tem uma mina pedindo foto. Nossa, velho. Vou mandar o seu falando que é meu. Beleza, mano. Quem tinha alguma? Ai, meu Deus do céu. O cara vai mandar ainda. Tem que ir de baixo pra cima, mas tem que ver. Ai, meu Deus do céu. Tá falando com o que aí? Caralho, cara, só entrou só sem querer, pô. Abre o WhatsApp sem querer. Tá falando com o que aí? Oxe, com ninguém, ué. E tá online por quê? Oxe, acabei de entrar, caralho. Acabou de entrar o cacete, ó. Tá online desde as nove e nove. São cinco minutos fazendo nada. Que que tá fazendo nada no WhatsApp? Calma, amor. Calma, amor. É o dos moleques. Os grupos dos moleques. Caralho. Não tava fazendo nada. Agora já tava em grupo. Tá me traindo desde quando? Porque do jeito que andam mentindo, já não espero mais nada. Nossa senhora. É igual a mulher que eu não acho que tá traindo um sonho. Já tá nesse ponto, véi. Ô, que coisinha gostosa. Cara de capeta, de capeta. De capeta, de capeta. Eu me traio ontem. Aí chorando. De novo. Tudo bem? Você me ama, né? Eu amo você. Não. Então tudo bem? Meu corinho. Meu corinho. Meu Deus, mano. Meu Deus. Tá ficando louco, mano. Meu corinho. Ô, tô mal. Que que cê tem? Eu fui no médico e tal. Ele me disse uma coisa séria. O quê? Diz que se eu não te beijar esse mês, meu coração para de bater. O que eu faço agora? Morre. Nossa. Deu dó agora. Deve ser ruim, né? Deve ser ruim, né? Tá puto, ele tá puto. Mano, eu tô... Bito ebola. Ebola. Acho que tomei... Jútiú. Ok. Mas aquela... Tinha academia. Tinha academia. Tuibarra. Que porra. É o contrário. É o contrário? Tô pensando em que língua ainda. Ela mandou pra ele. Também te amo, amor da minha vida. Ele falou pra ela. Ela tinha mais princesa um dia nós casa. Aí ela tirou um print. Mandou sem querer pra ele também. Amiga, olha que trouxa. Nooo. Comim que embre. Priscila. Não é que era pra minha avó. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado, mano. Bora ver muito like desse vídeo. Bora ver 500 mil likes. Fazia muito tempo que eu não via. Se bater, mano. Logo em dia vai estar saindo outro vídeo, mano. Demorou? Enfim, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Eu não acredito muito nessas promessas do Caracol. Tchau. Tchau, vocês são foda. Mano, fazia muito tempo que eu não reagia. Que eu não via também. Não só não gravando, mas... Fazia muito tempo que eu não via vídeo do Caracol, mano. Não sei o porquê que eu parei. Mas, cara, eu dou muita risada. Eu dou muita risada com ele. Com a risada do Lusquinha no fundo. Com tudo, velho. Esses negócios de promessas aí do Marcos, eu não confio muito, não, mano. De 500 mil likes aí, não. Porque se você entrar no canal dele aqui, ó. Vou até entrar, filho. Que eu quero ver o bagulho. Olha, se você entrar aqui no canal do Marcos, ó. O último vídeo é dois meses atrás, mano. Dois meses... Dois meses pra postar um vídeo. Cara, não tem como não ficar sem rir. Eu acho que o Marcos é um dos poucos youtubers, assim, que todo vídeo que eu vejo, mano. Não tem como ficar um minuto sem rir, velho. É muito tonto. É muito... Parece que ele, sei lá, toma um litro de energético antes de gravar, porque o bicho é louco da cabeça. E lembrando, galera, se vocês curtiram a ideia de eu voltar a trazer vídeo aqui de react do Marcos ou do canal principal dele, do Caracol, deixa bastante like aí, comenta se vocês querem o canal se não for inscrito, porque aí eu vou voltar a trazer, beleza? Eu dei uma parada aí de trazer esses vídeos, mas se vocês curtiram a ideia, eu volto a trazer. E tomara que ele volte a trazer também nesse canal aqui, né? Porque eu acho que o outro canal dele tá postando com mais frequência. Deixa eu ver o Caracol Raivoso. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Nossa, seis meses atrás ele tá postando com mais frequência. Tá pior ainda. Tomara que ele volte a postar no canal principal também, além do canal secundário dele também, que é muito bom. Aquela conversa da mãe ali, do filho, da mãe traindo e fala Ah tá, tô mandando pauvó. Imagina você receber isso da sua mãe, velho. Meu Deus. O que que eu tô pensando nisso, velho? Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado, se curtiu, deixe seu like, se não for inscrito, me segue no Instagram, é Thiago Laleoti, que está na descrição e dá uma conferida que é muito importante. O vídeo que eu acabei de assistir também vai estar na descrição. Dá uma olhada aí. E é isso, então. Até o próximo vídeo. E tchau, que eu tô morrendo de suor aqui. Eu juro pra vocês, porque eu vou mostrar aqui pra vocês, mas tá tudo fechado aqui em casa. Não tem nem... O ventilador não tá ligado, ó. Ó. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Juro pra vocês. Então, falou. Eu tô morrendo. Obrigado.